Bom, agora estamos aparecendo aqui. Tem algumas skins que eu não peguei, mas tipo, são poucas, eu mais estou fazendo isso pela tradição, a boa e velha tradição. . 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 Calma aí, só deixa eu dar uma compartilhada aqui rapidinha, rapidinha. . 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 Agora vai começar. Deixa eu ver se o Isnaz já foi. Isnaz já foi. Ótimo. Eu tô ainda com a roupa que eu usei hoje o dia inteiro. Eu tô com uma mega dor de cabeça. Minha cara de cansada não vai deixar vocês enganarem. Eu não tenho essa cara sempre. E provavelmente alguma coisa me empolgue hoje se eu conseguir as skins que eu quero antes de eu gastar todo esse dinheirão que eu tenho. Né? Então vamos lá. Aliás. Se tem alguém aí assistindo, eu gostaria muito de saber nos comentários quem que vai fazer os desafios pra pegar a skin da D.Va. A missão pra pegar a skin da D.Va Cop. Temos mais uma pessoa assistindo. Oi, pessoa. E a falar nos comentários comigo. Ai, ai. Vamos lá. Mãe. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver, vamos ver. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Christian Grey. Caralho, velho. Christian Grey não é ator porno. É? Não, não é. Serigo. Ai, meu Deus do céu. Ai, ai. Bom, já temos cinco pessoas assistindo. Eu não vou enrolar vocês. O show tem que começar. Uma hora ou outra. Primeira caixa. Já veio bosta, né? Tinha que vir bosta. Tinha que vir coisa que eu já tinha. Próxima. Ó, ó. Tomar no seu cu, né, May? Pra puta que te pariu. Mas eu gostei desse aqui. Vou colocar. Perfeito. Uhum. Áudio não repetido? Eu sou a roca da roca. Zibida. Zibida. Vamos lá. Ah, já tenho. Que aqui? Já tenho esse, não. Mundo, para de me dar coisa repetida. Chega! 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 O demônio pedindo explicação científica. Ótimo! Hum. Ah, eu adorei essa. Eu ganhei muito mais moeda agora. Eu não quero nem ver. Já deu aquela subidinha de moeda ali à direita. Ah, que bonitinha. Não, eu tô com os que eu queria. Aliás, eu que sou ativamente hunter, ainda não peguei os ativamentos da Orissa. Pra ser bem sincera, eu joguei nove vezes com ela. Hum? Vulnerable. É, vou botar aqui. Vamos? Ah, não, cara. Você tá realmente de sacanagem. É... É putaria com a minha cara. Too right, too right. Happy birthday, a puta que pariu. Vou botar esse áudio no lugar. Whee! Ah, Gengo. Hum, hum, hum. Estamos chegando perto. Estou sentindo... O aroma de testosterona vindo desse borg maravilhoso. Só tô esperando ele vir. Nada veio nessa caixa. Deus do céu, chega de me dar dinheiro. Eu quero coisas. Ó. Ó. Porra! Não! 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 De novo veio isso, eu tô descrente. Olha... Bonitão! Cara, tá vindo muita coisa repetida. Eu realmente já peguei muita caixa de uprising. Eu acho que esse foi o evento que eu mais peguei caixa e mais tive loot das caixas que eu peguei. Tipo, loot do evento. Então provavelmente vai vir muita coisa repetida. Esse spray. Vem muita coisa repetida, meu Deus. Não, eu não vou colocar esse áudio. Nossa, agora veio certeza que alguma coisa lendária é repetida. Ó, lá vem. Ai, mano. McCree! McCree, eu amo você! Mas por que você tinha que vir repetida? Hein? Ó o boi viado. Ai ai, vamos lá. Danas roxas, por favor. Por que, Weedle? Que legal! Que bonitinha ela estudando arquitetura. Que graça. Vou botar aqui. Ai meu Deus. Ai meu Deus. É que eu gosto tanto desse spray. E esse é tão lindo. Ah, não. Eu não vou tirar. Vou ser muito fofo, mas eu não vou te usar agora. Hummm. Hummm. Nada. Próxima. Mais noodles. Estou muito decepcionada que ele não fala more ramen em inglês. Ele fala uma coisa bizarra que eu não consigo identificar. Jin. Hummm. Hummm. Ah. Eu odeio essas caixas que vem três cinzas e um azul assim. Tipo, elas me decepcionam. Ai, finalmente eu consegui esse spray. Mas, 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 mas... É. Vou colocar aqui. Para, amor. Para. Para. Eu não quero mais. Eu não quero mais ver você aqui. Gabriel, eu nem jogo com você. Ah. Ele amava. Nossa, essa não veio nada repetido. Primeira vez que vi uma caixa dessa e não vem nada repetido. Não, não vou usar essa Crouch Mais coisas repetidas Eu já estou esperando Tudo repetido Jesus, isso é muito Isso acerta meu coração de um jeito Eu já tinha pego você Por que você volta aqui mais de uma vez A minha casa É pra me agredir, né Ai, vamos lá Pau na máquina Me dá meu torbe, porra Mais, 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 mais 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 nudos Mais nudos Nudos de novo Meu Deus do céu Aê, caralho Aê, caralho Porra É assim que a gente gosta Caralho Tá bom Eu tenho que parar de falar a palavrão Mas era isso que eu queria Não essa em si Mas era uma dessas Pra mim tá bom Deixa eu fazer uma coisinha aqui Opa É a primeira vez que vem algo novo Tipo lendário Realmente agora Nessas caixas Nossa, sobrou poucas Que azar Ah, baixão Não, né Olha Eu queria Eu queria esse Opa Tô feliz Bom, vamos lá Vai, 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 vai Mais dinheiro Mais coisas repetidas Eu gostei desse áudio Eu gostei desse áudio Ok Vamos Eu consegui as barbas de Thor, Bjorn Deus, eu nunca pedi por isso Áudio Áudio Ai, que bonitinho Eu tô com todos os áudios que eu queria dela E esse da Ana é muito legal Mas eu já tinha Vamos É sacanagem Vamos O jogo tá me provocando Eu quero o Genji agora Me dá o Genji, vai Já vi que não é o Genji É o Bastion De novo Para de me dar Bastion Eu quero o Genji Eu quero pedir Healing I need Healing É provocação Não é possível Vamos Mais sete caixas Eu quero uma delas O Genji Se eu pudesse contar Quantas vezes eu ganhei essa skin Deus Hum Hum Que bonitinho Ele dando patins Para as crianças Ah, eu não Eu não quero trocar Essa Puta que pariu Eu adorei esse spray Hum Ok Cinco caixas Vai Pelo menos Venha Eu entendo Eu entendo que eu tenho muita coisa repetida Mas eu quero parar De ganhar coisa Repetida Repetida Dá algo novo Que não seja spray Olha Que legal Foi antes dela entrar no jato E se foder Inteira Até o bagaço Hum Gostei Vai Isso, garoto É ouro Eu não estou tão brava Mas ao mesmo tempo Eu estou Olha o Bastion Surgindo no meio Por que tem um polvo Contigo, Bastion Você fez amizade com ele? Porra, Bastion Duas caixas Por favor Oh, Entropia Por que é tão cruel Comigo? Meu Deus Não estou acreditando Anyways Consegui de pelo menos dinheiro o suficiente Eu vou ter que ir lá comprar as coisas Isso está me irritando Pelo menos é o suficiente Para comprar as coisas Que eu precisava Ah Tem alguma coisa Que está faltando Eu tenho a impressão Eu sempre tenho a impressão De que tem algo Que está faltando Mas eu acho que não Tem que fazer carinho No botão Conhecimento foi passado Aqui Aqui que está rolando Uma zoeira Que beat rate é essa? Cara A arte Eu estou decepcionada Só isso E obrigada por seguir Você que seguiu agora Eu acho que eu vou concluir por aqui Já sofri o suficiente Com a Entropia Para saber que Eu não mexo com ela Ela não mexe comigo Nós somos inimigas Para sempre Pelo menos é para pegar o que eu queria De qualquer forma Obrigada a quem ficou até aqui Obrigada a quem assistiu Pelo menos um pouco que assistiu E eu vou trancar por aqui Até a próxima galera Tchau 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 Tchau